Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, começando o sabadão aqui, Pittsburgh Pro. Já temos alguns dos resultados, mas vamos começar falando aqui do Sajik. Vemos aí esse excelente trabalho, né cara, do Galco Productions, que faz essas filmagens tão bonitas aí, em alta qualidade, mostra tão bem os atletas, e isso acaba sendo muito importante aí, tanto para o esporte, para a divulgação, para a imprensa, e para o próprio atleta, que sempre que é filmado por esse cara aí, faz questão de repostar e fica muito feliz com o resultado. O Sajik ficou no centro, primeira comparação, tá muito bem, surpreendeu todo mundo aí, depois de um tempo parado, veio bem, não errou, finalizou bem, e ele fala na postagem que ele mesmo fez pouco tempo atrás, que o trabalho não tá finalizado ainda, que tem as finais, quer trabalhar muito duro, mais duro ainda, para conquistar esse título e a vaga para o Mr. Olympia. Um outro resultado muito interessante foi o da Classic Physique, o Alexander Westermeyer, o alemão, que é treinado pelo Dennis Wolfe, acabou sendo campeão, venceu aí o Show Classic Physique, olha só o físico dele, muito bem finalizado, é um físico bonito, é um físico interessante, mas talvez, claro, vendo sozinho, a gente precisa vê-lo perto aí de outros caras bons, mas parece que falta um pouco de preenchimento, um pouco de volume de braço, um pouco de volume de perna, só que ele tem qualidade, tem um aspecto sólido pra caramba, o glúteo fibradaço, o femoral fatiado, parece uns cabos de aço pendurado ali, e o Westermeyer acabou sendo o grande vencedor e garantiu sua vaga para o Mr. Olympia na Classic Physique. E o cara que ficou em segundo lugar foi uma grande surpresa, esse cara aqui ficou em segundo lugar, esse cara aqui é o Camilo Dias, o Camilo Dias colombiano, o Camilo Dias que competia na Open, e raramente, né, essas mudanças, essas transições de Open pra Classic Physique acabam funcionando muito bem, esse aqui, olha, competiu aqui no Brasil, no Art Classic South America em 2019, nunca conseguia, ele vinha competir com frequência no Brasil, nunca conseguia colocações excelentes, era sempre do meio pra trás da tabela, a Open pra ele ali era meio complicada, realmente, quando eu vi que ele competiria na Classic, eu falei, cara, será que vai dar certo, né, nunca funciona, a gente não tem imagens muito melhores do que essas aí dele, mas parece que, apesar de ter sido um show aí sem grandes nomes, sem grandes estrelas, ele meio que tá acertando ali o lance dele, já ficou na frente do Daniel Curry, que é um cara bem competitivo, que sempre que compete aí contra caras de um renome um pouco maior, fica também com posições ali relativamente boas, e a gente vai acompanhar agora, continuar acompanhando o Camilo Dias na sua caminhada na Classic Physique, na sua transição e na busca pela vaga no Olímpia. Só finalizando aqui o assunto da Classic, muita gente comentou e falou assim, cara, vários brasileiros teriam vencido esse show, vários brasileiros teriam ido aí arrepiado nesse Pittsburgh Pro, eu concordo também, cara, eu acho que o Zan Canelli, por exemplo, teria vencido, o Ramon nem se fala, né, cara, mas eu quero a opinião de vocês aí, conta pra mim quais dos brasileiros da Classic Physique vocês acham que venceriam o Alexander Westermeyer aqui no Pittsburgh Pro. Quero agradecer muito a nossa patrocinadora Gro, que dá todo o suporte pro canal, me permite ter a liberdade de produzir esse monte de vídeo pra vocês, um monte de informação, e lembrando, Whey Protein, concentrado, 80%, tem lá no site, vários sabores, corre lá, cara, melhor proteína, custa-benefício aí, usa o meu cupom, cupom CHAIN, se ajuda muito a gente, também aproveita, pega o seu amino powder 10 pra tomar intratreino e aminoácidos essenciais, incluindo os BCAAs, estimula e amplifica a síntese e proteica, corre lá então, gesplementos.com.br, o meu cupom, cupom CHAIN, se ajuda muito a gente, apoia quem apoia o canal, valeu! Falando em brasileiros, temos aqui a Natália Coelho, que competiu bem, nossa, mas que elegância, que graciosidade, é sempre muito legal, muito bonito de ver a Natália competir no físico dela, é uma obra de arte muito bem detalhada, com muito corte, sempre bem no condicionamento, e aqui, ela acabou sendo a grande campeã do Pittsburgh, ela fala aqui na postagem dela, foi uma noite incrível, esse ano aqui foi o primeiro ano que tivemos Women's Physique no Pittsburgh Pro, e é um show de muito prestígio, então, obviamente, eu não perdi a oportunidade aqui e tudo mais, e acabou vencendo. E no final, eu agradeço aqui a Pro League, ao Jim Manuel, aí todo mundo que competiu, muito legal, aí parabéns também, Natália. Saiu um vídeo ontem também, de um treino, ó o Ramonzão aí, ó, no pump, um treino do Ramon com o Kaique Pro, o Kaique de Oliveira, treinados pelo Balestrin, cara, foi um treino interessante. No treino, a gente viu o Ramon no fim do treino já, no pump, e o Caicão também ali, de boa, tudo feliz, voltando a treinar, né, Caicão? O Kaique fala um pouco mais sobre a lesão dele na mão nesse treino, fala que o Musi passou alguns exames aí pra fazer, pra tratar um pouco melhor, ele explica que não pode fazer tanta coisa assim de pressão, que quando tem a pressão ali na mão dele, acaba sendo chato, mas que coisas de costas e puxadas ele consegue fazer, então basicamente aí o treino foi todo voltado e manipulado para que o Kaique pudesse treinar, tá voltando a treinar com mais estrutura agora, ele também falou que tá voltando a comer com um pouco mais de estrutura, e parece também que os negocinhos estão voltando, né, tanto que ele e o Ramon falam ali da experiência de ficar sem as coisinhas, olha só. Voltar com as paradas ou ficou bem tranquilo? Não, fiquei tranquilo, coloquei na minha cabeça. Eu fiquei... Uma coisa é certa. Pode ver, tem que ter paciência. Então aproveita o momento aí pra descansar o corpo, de qualquer maneira. Eu fiquei um mês... Olha, pegou? Eu fiquei um mês tranquilo, mas quando foi acabando o mês já... Minha mente já tava assim, vai vir, vai vir, vai começar, vai começar. Aí já fiquei com vontade. É, grande conselho do Kaique, né, cara? Bora virar uma maratona, tem que ir com calma, tem que ir de boa, não adianta nada, queria você de repente acelerar um mês aí, fazer umas loucuras pra perder um pouco da sua longevidade ou até acabar perdendo a sua saúde aí, sua vida, no último dos casos, né, cara? Fica a lição, fico feliz em ver o Caicão aí de volta, cara. É um cara que eu gosto muito, muito mesmo, admiro bastante como uma falta como um ser humano. E é legal ver que ele tá se dando bem, que ele tá voltando, que ele tá feliz. E a gente continua sempre acompanhando aqui o Ramon e o Kaique. Quero a opinião de vocês em relação a isso, cara. Conta aí pra mim o que vocês acharam do vídeo, vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu!